E aí, manos, beleza? Aqui é o Patofi e estamos sim com o início de Pokémon Moon aqui no canal, tá, pessoal? Bom, antes de mais nada, eu dei o meu melhor aqui pra conseguir fazer um setup maneiro pra gravar esse vídeo pra vocês. Eu comprei um kit de captura pra fazer com o 3DS e eu comprei, os caras enviaram a tempo de eu jogar. Mas adivinha se a porcaria do governo brasileiro não travou ele lá nas aduaneiras? E o problema não é nem a questão dos impostos, eu juro que eu estava muito disposto a pagar. Mas eles prenderam o meu negócio lá e agora vai demorar um século pra entregar. Então, pra gravar esse primeiro episódio, eu decidi improvisar e tentar o meu melhor. Eu estou tentando o meu melhor. Se a qualidade não agradar você, me desculpa. Mas eu estou dando o meu melhor pra produzir esse conteúdo. Vocês não tem noção da gambiarra que eu fiz? E vamos começar a nossa aventura em Alola. Eu sei lá, Aloha, né? Arrola. Eu não lembro o nome. Tá, então vamos lá. É o professor aí que é o nosso primo, aparentemente. Eu vi pela demo. E aí, mano? Boa tarde. Então, o dia finalmente chegou que você vai sentar pra Alola. É Alola, tá? Então, beleza. Eu juro que eu vou tentar o meu melhor, tá? Enfim. Alola é uma região composta por várias ilhas. E pode ser a razão do choque, mas tem muitos pokémons raros aqui. Não estamos com poucos pokémons em Alola. Tem muitas criaturas misteriosas. Tá, mano? Aí o bobão tá aí explicando tudo. Você encontra eles pelas gramas, cavernas, mar... E você pode usar eles pra batalhar. E você pode chamar eles. Aí o maluco tá falando, mano, fica calma. É aquele iniciozinho clássico. É uma delícia esse iniciozinho, né? O som, os efeitos sonoros e pás. Mas eu quero avançar porque eu estou muito curioso. Eu sou muito fã de pokémons. Eu joguei oficialmente todos os pokémons. Pra não dizer que eu terminei todos, eu não terminei o pokémon. Aqui a gente escolhe o nosso Portrait, né? Que é como vai ser o nosso personagem. Eu vou ser este baninho aqui, ó. Gostei, gostei dele. Yeah! E vocês? Então, pessoal, você escolhe... O que eu tava falando? Ah, eu joguei todos. Pra não dizer que eu terminei todos, o pokémon Black & White 2, né? Black barro White 2. Eu não terminei, não joguei. Dizendo que é muito bom, inclusive. Ah, agora eu tenho que colocar meu nome. Vocês não estão vendo porque tá na telinha de baixo. Eu, pra ver essa telinha, tá mais difícil que tudo, filho. Inclusive, nem o xixi eu tô achando aqui, ó. Mano, que trabalho, velho. Tudo culpa do Brasil, brother. Não é pra tá muito bonito isso aqui. Mas tudo bem. Eu decidi começar aqui gravando, né? Com esse setup mais improvisadinho. Com a esperança de que ainda chegue essa semana, tá? Então, eu falei, mano, eu vou aproveitar, vou lançar. Estarei jogando o jogo. Eu vou ver se eu vou trazer mais conteúdo. Vai depender do feedback de vocês. Sim, eu sou o Patif. Então, vai depender diretamente do feedback de vocês. Se vai ter mais ou não. Tá, vamos lá. Eu sou o Patif, querido. Vambora. Esse é o seu nome. Você é como um raio que caiu do céu. What the fuck? É muito natureba, né? Mal espero pra ver você em pessoa, primo. E tem um arco-íris no boné. Já vê que o cara é sagaz nessa hora, né? Enfim. Então, o começo decidi trazer aqui dessa maneira. Que é pra conseguir produzir conteúdo pra vocês. Mas a meta de trazer o conteúdo de Pokémon GO realmente é com uma qualidade melhor, né? Mas eu não queria perder o processo de lançamento. E é lógico que eu estarei jogando. Se demorar muito mais pra chegar. Talvez eu traga os ginásios e pãs. Eu vou trazer um pouco de conteúdo. A história, na real, é o de menos. Pelo menos, eu acredito que nisso aqui. Mas sim, em produzir bons pokémons. Em batalhar e tudo mais. Mas realmente eu vou esperar a minha placa de captura, creio, chegar. Porque, oficialmente, eu tô gravando esse vídeo só pra vocês terem noção. Eu tive que dar uma improvisada no áudio. Então, a minha câmera que tá gravando a tela, pelo cabo P2, ela tá também gravando o áudio do Nintendo 3DS. E pode ser que dê errado. Outra coisa que pode ser que dê errado também é eu olhar e o vídeo tá meio sem foco. Mas acho que não. Acho que isso não vai ser um problema. Então... O que tá acontecendo aí, gente? Que passa? Que passa, Tica? Olha os caras, mano. Ficaram ela ali. Tô com cara de mal. Você tá maluco? Então, cachorreira. O negócio é que... O setup não é prático. O setup não é muito funcional. E eu juro que eu tô dando o meu melhor. Mas é possível que ao terminar essa gravação que eu tô fazendo agora aqui, às cegas, pode ser que quando eu terminar tudo... Olha aí, ó. Pokémon Moon! Que coisa linda. Vambora. Pode ser que quando eu terminar essa bodega, o vídeo não tenha saído. Isso vai ser muito triste, muito frustrante. Pra um produtor te contar a pior coisa, você produzir o conteúdo e não sair. Três meses depois. E aí, estamos aí em Alola. Olha que lindinha. Pô, muito bonita, né, mano? Ah, eu tô com o 3D desativado, né? Tô. Acho que esse jogo nem tem também a função. Então, queridos. Eu tô gravando isso às cegas. Pode ser que ao final desse vídeo aqui, não tenha nada. E aí, se não teve nada, obviamente que eu não gravei. Mas se teve alguma coisa, você tá vendo. Então, você tá entendendo aí o risco que estou correndo. ao gravar essa bagaça aqui sem retorno, sabe? Tipo, eu tô tendo retorno. Não tem um áudio. Uma porrada de coisa que acaba estragando a experiência até. E se eu espirro, eu balanço, o Game Boy tem muitas vezes dele sair do enquadramento. Mas vamos lá. Aquela coisa no meio do vídeo aí, eu dou uma segunda ajeitada. Mas, aparentemente, tá tudo certinho. Eu poderia deixar os pixels mais evidentes, né? Que tem pessoas que gostam, né? De ver as linhas de cores. A nossa mãe falando que tá na hora. Miau! Vai chamar o patife pra mim. Miau! Miau! Isso aí! A voz do Miau era mais assim, né? Na época do desenho. Miau! Ele não deve ser, né, mano? Olha o meu reflexo ali, ó. Oi, gente. Tudo bem? Eu tive que também apagar todas as luzes. É por isso que talvez vocês estejam reparando uma diferença na iluminação. Eu deixei uma só pra meu rosto aparecer ainda. Mas eu tive que apagar todas as luzes. Olha o quarto dele. É um Pikachu de peluça. Que bonitinho. Eu joguei a demo, tá? Então vai ter alguma altura aqui do jogo que eu vou conseguir o Greninja do Ash. Então, o Pokémon de água eu já tô bem garantido. Aí, ó. Miau me acordando. Miau! É isso aí! Vamos lá. Acordei. Tem que se mexer aqui pra acordar, provavelmente. Boa, garota! Olha só, gente. Como você tá bonitinho. É um rapaz meio hipster, né? Um mestre Pokémon hipster. Vambora. Aqui tem o Yu, tem um monte de coisa pra mexer. mas a gente vai descer porque, na real, o que eu quero mesmo é escolher o meu Pokémon inicial. Eu já decidi, o pessoal do Twitter me dar uma boa força pra decidir qual que vai ser o meu Pokémon inicial. Então, vai ser mais fácil. Você deve estar cheio de energia. Então, Patife, você quer conhecer alguns... Você está afim de conhecer alguns Pokémons de Alolan? Eu vou mandar um... Of course! É claro! Eu também gostaria. Nós vivemos em Alolan agora. As belas ilhas que você gostaria de visitar. Eu tenho certeza que Pokémons aqui devem ser amigáveis. Hã? Deve ser, amiga. O que? A campainha? Pode ser o Professor Kukui. Por que você não... O Professor Kukui? Vamos deixar o Professor Kukui entrar. O Professor Kukui já podia me dar meu Pokémon, né? Professor Kukui. Sem enrolar. Os meus Pokémons eu tinha enrolado e tal. Era bonitinho. Agora chega, né? Você já passou da época de enrolar já que estava gastando. E aí, mano? Ai, o Professor sem camisa. O nome é Kukui. É um prazer te conhecer, primo. Você deve estar aqui depois de uma longa viagem para Alola. Você está sentindo jet lag? Foi uma longa viagem de canto para cá. Ainda está de noite, hã? Ah, tá. Ele já sincronizou com o meu reloginho. Professor Kukui, chegamos ontem. Ei, mãe. Pode me chamar apenas de Kukui, beleza? E bem-vindos a Alola. É claro, me lembro de ver você batalhando no ginásio índigo em canto todos esses anos. Eu estou apaixonado pelos Pokémon de Alolan desde que eu finalmente decidi vir para cá. Ah, eu acredito que visitaram aqui e pesquisaram os Pokémon de canto e movimentos. Eu sei uma coisa ou duas sobre batalhar, mas os ginásios de canto me provaram errado. Eu achei que sabia, né? Enfim. Bom, Patife, vamos para a próxima cidade, primo. É tempo de você conhecer a ilha de Kahuna e ter o seu primeiro Pokémon. Um Pokémon! Sim, claro. Na Kahuna é onde vive Iktown, que sempre rola de dar alguma coisa para os aventureiros sempre que eles colam lá. mas vamos tentar ir para a Kahuna você mesmo. Os Kahuna são treinadores de Pokémon fortes e malucos. Eles são invencíveis para parceiros como eu e você. Vai desafiando, cuzão. Eles simplesmente vão dar para o meu garoto um Pokémon? Eles são pessoas que realmente valem a pena de ser conhecidos. Vai, se apresse, Patife. A sua mala e o seu chapéu estão nas caixas do seu quarto. E tem as regras da aventura na sua mesa, ok? Ah, e eu acredito que você deva pegar um chapéu estiloso. Ok, tá, mãe. Sério, você está me atrasando para falar de chapéu, amiga? Vamos lá, então. Aqui está a nossa caixinha que tem nossas coisas. Tá, eu peguei a mochila e o chapéu. De novo. Olha aí, olha esse sneaker, rapaz. A mochila é muito importante. Ah, o bonezinho bonitinho, estilão está como? Show. Será que nesse jogo tem aquelas palhaçadas de comprar roupa e tal? Adoro. Boa, garoto. Olha o Miau fazendo graça ali. Ah, os dois estavam flertando. Eu atrapalhei vocês. Bom, meu filho, tenha um bom passeio. Curta os seus tempos. Eu tenho certeza que tudo estará limpo quando você voltar com o seu novo Pokémon. Sério? Uou, isso é um boné estiloso, primo. Falou o cara sem camisa e com um arco-íris no boné. Olha o Miau fazendo gracinha. E todo mundo rindo. Oh, meu Deus, que bonitinho, gente. Isso é muito mudar a imagem do Miau, né? Sua mãe está muito feliz para você ter o seu primeiro Pokémon. Então vamos para Iktown. É hora de você pegar um Pokémon muito maneiro na ilha Kahuna. Então vamos embora, né? O primão vai levar nós. Falou, mamãe. Um beijo. Adeus. Valeu. Falou. Então vamos embora. Nós estamos aqui na cidadezinha. Estou dando um Rolex. Quem será o meu primeiro Pokémon? Ei, para onde você está indo? Eu falei para a gente desse lado. Ok, amigo. Eu me confundi. Você não falou nada, né? Beleza. Estamos indo aí. Vamos para Iktown. Eu quero o meu Pokémon. Bom, agora está mais no esquema. Bem-vindo ao paraíso, primo. Esta é a região de Alola. Os colegas aqui em Alola vivem juntos com os Pokémons e trabalham juntos também. Depois de tudo, você pode ir para qualquer lugar desde que você tenha um Pokémon te ajudando. e é isso. Por isso que a gente vai para a Kahuna. Primeiro, a gente vai para Iktown. Pode vir que não é longe daqui. Dá para cortar caminho. Beleza. Ele ainda quebendou um corte-se o caminho ali. Beleza, né? Olha, o mocinho aqui tem um Pokémon Ziggs. Vamos embora. Olha, a Rota 1, gente. Que lindo! Como é gostoso viajar para essas rotas de Pokémon, na moral. Adogo. E aí, professor? Então, Patife, já está gostando de Alola? Ah, eu acho que sim, né? Não tive tempo de nada. E não se preocupe. É normal se sentir um pouco desconfortável em um lugar novo. Oh, yeah! Tem um treinador de Alola empolgado vindo até nós. Professor Cucuia! Você pode me recomendar algum outro movimento, por favor? Porque você já sabe que movimentos você tem que usar, né? Me encontre... Bom, me encontre com seu Pokémon que a gente vai batalhar e eu vou te ensinar um novo movimento. Ok! Esse Cucuia é um cara bem Cucuia mesmo, né? Ih, rapaz! Olha, temos um Flirt. Temos um Flirt. Sim, agora que você tem um Pokémon com você, você pode mergulhar nas gramas altas e tentar catar alguns Pokémon selvagens para adicionar para o seu time. Tá, agora a pergunta é será que vai ter Pikachu nesse negócio? Talvez. Talvez sim. Talvez não. Olha, tem um monte, velho. Os trainers lutam contra o outro com os Pokémons que eles amam. Vai lá, Jungos! Vamos saber o que esse bicho faz. How's it? É a nova criança. Ei, vamos ter uma batalha a qualquer hora. Nova pessoa, né? Ter Pokémons é melhor a maneira como você se comunica com as pessoas. Agora vamos nos andando. A cidade de Icky está logo ali. É engraçado, né? Eu tenho um amigo meu que fala que Pokémon é uma grande briga de rinha de galho. Manja aquelas rinhas de galho? eles colocam os bichos pra lutar. E é real, né? Mas... É. Mas é a vida. Seria muito mais legal com Pokémons. Ele já é, né? Pokémons gojo deixa as coisas mais legais e não dá pra lutar então não adianta nada. E aqui estamos nós na cidade de Icky. É a cidade onde a galera come... a galera cola pra... worship. Pra, tipo, rezar? Sei lá. Pra... É, tipo, rezar pros Pokémons. Um tal de Tapu-Kapl que mantém todos a salve e não sei o quê. Bom, o que está acontecendo aqui? Deveríamos encontrar com todos aqui. Bom, talvez porque seja quatro horas da manhã no jogo. Bom, talvez eu esteja de volta pra... A ilha Mahalo. É onde as ruínas do guardião Tapu-Koyowar estão. Patife, me faça um favor e encontre a ilha de Kahuna. Eu vou esperar aqui pra ter certeza que a gente não perde outras pessoas. A ilha Kahuna você não pode perder. Parece com um Kahuna. O que é um Kahuna, rapaz? Tá muito louco? Bom, vambora, né? Eu vou seguir pelo caminho mais óbvio que é o caminho reto. Ih, ó. Achei alguma coisa. Cris, eu vou dar uma ajeitadinha no foco. Vamos ver se dá pra melhorar essa bagaça aqui um pouquinho. Não, eu piorei. Opa, calma aí. É bem pertinho daqui, ó. Aqui assim, beleza. Esse é o melhor mesmo que eu consigo. Ah, realmente eu vou ter que ir pras ruínas eu não sei o que eu vou encontrar ali. Essa é a mina do começo, velho, que quase foi raptada e tava guardando a logo do Pokémon. Vamos atrás dela. Ela é bonitinha, jovens. Vamos aí arrumar um flerte, arrumar uma namoradinha treinadora de Pokémon. Corremos para cá. Corremos para cá. Caraca, e o tamanho da trilha que a gente tá seguindo sem Pokémon. Eu fico preocupado, eu não gosto de me enfiar nesses lugares sem Pokémon, não. Ih, rapaz. Vocês não podem sair, vocês vão se meter em problemas se alguém ver vocês. Ela está com Pokémons. Será que ela é a vilã no final das contas? Às vezes, né, mano? Vamos lá, chega nela, malandro. Se verem que o Cucu já abandonou a gente faz uma cara já, né? Tipo, ah, dane-se nosso recém, nosso parente recém-chegado. Eita, olha isso. Fugiu. Bichinho esquisitinho da Preula. Ó, mas ele é bonitinho, mano. Ele foi atacado por Spearles. Tadinho, olha que dó, mano. Amiga, Pokébola, amiga. Puxa ele e senta a patada nos Spearles. Mina lesada, mano. Tadinho do bichinho. Vamos salvar ele. Ih, olha o drama. E aí, amiguinha. Olha só o olho do nosso maluquinho pra ela. O que está errado? O que aconteceu de errado? Me ajude. Salve o Nebby. É, amiga, mas pra salvar o Nebby, eu vou precisar de algum Pokémon, né? Ele tá fazendo barulhinhos. Esses Spearles estão atacando ele, mas estou com medo de ir lá. As minhas pernas estão tremendo tanto. Eu sinto que estou perdendo o controle. Bom, vamos lá. Eu vou salvar ele. Olha o tamanho da ponte, amigo. Eita. Eita. Eita, rapaz. Pera aí. É perigoso mesmo. Uia. Malanda. Essa cera foi muito radical pra um Pokémon. Pô, bichinho burro também, mano. Salve ele. Eita, malandro. Acho que ele já vai mandar o Zemove. Meu Deus. Eita. Eita, mas. O que é isso? O que é isso, mano? O que foi esse bicho aí chegando? Que coisa é essa? A cara dos personagens. Tipo, mano, o que diabos tá acontecendo aqui? Ele soltou um socão, berrou e foi embora. Tá, isso foi muito estranho. Essa ilha de Alola é realmente um lugar bem bizarro, né, mano? Mas tudo bem. Eu tô gostando. Tô gostando por enquanto. Muito drama. Uf! Graças a Deus. Você tentou usar o seu poder de novo. Ai, Nebi. Você sabe o que aconteceu da última vez se você usou. Eu não quero ver algo assim de novo. Ai, desculpe, Nebi. Eu sei que você está tentando me salvar. Mas é que eu não posso te ajudar em retorno. Ufa! Hum? O que? O que é isso? Piu-piu! Uma pedra! De alguma maneira ela parece até quentinha. Por favor, me perdoe. Eu estou muito grata de você não te ajudar com esse lugar perigoso. Bom, vamos perguntar quem é ela. Quem é você? Eu acho que essa pedra deve pertencer a você. Pô, aí. Não tinha pedido mas está certo. Valeu. Consegui um Sparkling Stone. Parece um velhinho a impressão minha. Parece um velhinho. Por favor, não conte a ninguém que você viu, Nebi. É um segredo, ok? Venha para a mala, Nebi. Piu! É bem esse barulho. Eu não sei que barulho que é. Eu não estou ouvindo. Vocês estão ouvindo melhor que eu, provavelmente. Ah, foi embora sim? Dane-se. Hum, eu estou preocupado que eu posso ser atacado de novo por algum Pokémon selvagem. Eu não sei se é muito para perguntar, mas você quer ver a gente na cidade? Vamos lá, né? Come back. Beleza, então ela está lá na cidadezinha de novo. A gente vai ter que voltar. Opa! Ô moça, tudo bom? Na cidade? Eu me perdi. Hum, está cheia de charme a mocinha, hein? Mas agora que eu estou pensando esse pai é uma adulta e eu sou uma criança. Eu não devia estar pensando em envolver os personagens dessa maneira, né? Para alguma maneira, eu acho que isso é crime. Mas enfim. E aí, Patife? Parece que você perdeu a carrona, mas você achou a minha assistente. Oh yeah! Bom, parece que vocês já se conheceram, mas só por causa essa é a minha assistente. Ah, olá! Você pode me chamar de Lily. E a Lily está aqui, Patife. Ela acabou de se mudar para a Lola. Tome cuidado. Tome conta dele, Lily. Então, você é um dos conhecidos do professor. É um prazer te conhecer. The Kahuna is back. Kahuna is back. Nosso guardião e o escorido estão de volta. Só o usuário mais... Só os pokémons mais fortes de a Lola. Alguma coisa assim. Treinador de pokémons mais fortes de a Lola. Ah, olha o Kahuna quem é, rapaz. É um velhinho de vestido. Por ti. Eita, olha o naipe, tio. É, ele tem um bigode de respeito. Ok. Já me convenceu. Você saiu, Kahuna? A gente ia se encontrar aqui. Eu sou o Kahuna da ilha, de depois de tudo. De qualquer maneira, o problema da ilha é meu problema para resolver. Me desculpe, Lili. O que você estava falando antes? Por alguma razão, eu pensei que eu tinha visto o Tapu-Cocô voando para ele. Ah, hum. Se encarrou, né? Nib foi atacado por Spearles na ponte. Mas esse garoto me ajudou. Mas a ponte caiu. E eu acho que talvez tenha caído para o fundo do rio. Ah, e alguma coisa... Ah, o guardião da cidade veio e salvou a gente. Ok. Wow, isso é algo que você não escuta todo dia. Bom, ele está falando que ele protege a gente. Tapu-Cocô é uma criatura fecal. Deve ser tipo malandro ou alguma coisa assim. E o nosso guardião se moveu para se salvar. Cucu e meu garoto, eu acho que nós temos uma causa para celebrar. E parece que nós temos que abraçar esse garoto com um pokémon para ele mesmo. Fazer dele um treinador. Eu estou feliz de conhecer o garoto. Eu sou o Halá, o Kahuna da Memelé Island. Bem-vindo à Aloha. O Cucu e me falou que você estava vindo e eu estou feliz de te conhecer. Venha, pokémon. Vamos dar uma olhada em você. Ah, ok. Agora é a hora que eu posso escolher ele, gente. É tão bonito. Eu não sei quem eu vou pegar. Mentira, eu sei sim. Bom, a gente tem primeiro o tipo de grama, o Rollet. Oh! Temos o tipo de fogo que é o Litten. E temos, por último, o tipo de água que é o Popleon. Que barulho bizonho. Bom, queridos, é o seguinte. Como eu falei para vocês, o Greninja já está a caminho, certo? Então, isso elimina o pokémon de água. Temos aí o pokémon de fogo e o pokémon de grama. O ponto é que o pokémon de fogo vai ser muito forte aqui. Porque aqui tem muito pokémon de grama, muito pokémon inseto e pouco pokémon... Não, e muito pokémon de água, que é um problema. E o de grama é o mais maneiro. Só que qual que é o ponto? Em todos os pokémons que saíram até hoje, eu nunca tive uma queda tão grande pelo pokémon de grama. Eu achei essa corujinha sensacional. E, dizem que, logo menos, a gente vai conseguir transferir os pokémons do X para esse pokémon. Se der para fazer isso, então eu vou ter o Greninja, eu vou ter o Charizard e eu não vou ter um bom pokémon de grama. Então, essa, meus amigos, é a hora. Pela primeira vez num pokémon, vocês estão, mano, presenciando algo inédito. Eu vou escolher o pokémon de grama. Sim, eu vou escolher o Rollette. Eu escolhi o Rollette. Bom, agora que você escolheu, vocês podem se chamar de parceiros. Ah, tem um ritual. Agora que maneiro, velho. O Rollette me olhou, eu olhei para o Rollette. Então, vamos ver se o Rollette aqui decide escolher você. Olha! Olha! Que bonitinho, vem para mim, Bicinho. Vem para mim, Rollette. O Rollette está te encarando fixamente. Ah! Ele falou não? Eu não entendi. Ai, ele veio, ele me adorou, gente. Ele me ama. O Rollette me ama, gente. Ele é muito bonitinho. Você segurou gentilmente o Rollette nos seus braços. O Pokémon de grama Rollette está um pouco tímido. Então, Rollette aceitou muito bem o Patife. Vocês aceitaram um ao outro. Vocês vão ser amigos para a vida. Ah, meu Deus. Eu posso dar um nickname para o Rollette e eu acho que eu não vou dar dão. Eu dou, não dou o apelido. Eu acho que eu não vou dar dão. Eu queria dar o nome dele de Corujita. Mas aí, depois quando ele crescer eu não vou conseguir chamar ele de Corujita. Então, a gente vai chamar ele de Corujita. Eu não vou marcar isso como Corujita, não. Rollette foi para a minha parede. Mas nós vamos chamar ele de Corujita. Beleza? Então, isso é o novo. Prazer em conhecê-lo, Corujita. Pum! Não precisa evitar esse bicho que eu duvido. Quando vamos sair novamente, o professor vai manter você salvo de qualquer dano. Mas você tem que ficar de olho nas maneiras mais seguras. você escolheu um lindo Pokémon. Por favor, tome cuidado dele. E é isso, Patife. Agora você tem um Pokémon. Você é um verdadeiro treinador Pokémon. E aqui está um presente meu para ajudar um primo especial. E ele me deu a Pokédex. Olha aí. O lugar do professor Carvalho colocaram o professor Surfer. Pokédex é realmente uma ferramenta de tecnologia. Porra, eu não sei o que é um Pokédex, né, gente? O seu meu parceiro Rollette está registrado. Dá uma olhada. E esse é o passaporte. Eu vou pôr junto com você. Por que você não vai apresentar o seu novo amigo para sua mãe, Patife? Sim! Eu vou, meus amigos. Mas é o seguinte... Bom, antes disso, será que eu consigo encontrar uma graminha para sentar porrada em um Pokémon aqui? Eu queria só ver que... Eita, nós. Que isso, rapaz? Quem é você, amigo? Ei, eu e você, vamos ter uma batalha Pokémon. Por quê? Cadê o fogo, garoto? Que tipo de batalha você quer ter sem dar um nome antes? Nome para batalha? What? Ah, sem dar o nome dele. Tá justo. Eu sou o Hal e esse é o meu parceiro Póplio. O seu Rollette parece bem legal também. Obrigado? E é, então vamos batalhar. Eu mal posso esperar para descobrir como você luta. Eu estava procurando por você. Hum, eu não gosto de ver lutas de Pokémon. Os Pokémon podem se machucar, mas eu vou assistir por vocês. Oh, yeah, primeira batalha. Os Pokémon jogando alguns movimentos, vamos ver. Eu gosto de você. Ah, ele é o neto, né, do maluquinho. Eu espero que vocês não se controlem, vocês dois. Então vamos embora, amiguinho. Vamos para a treta, vai. Você vai me batalhar, né? Sim, e eu não vou perder. Ok, isso vai ser great. É bom porque, normalmente, quando a gente vence essa primeira batalha, a gente ganha um... A gente já ganha um nível para o nosso Pokémon, né? Porque os dois vão estar nível 5. Mas ele falou o Puplyo. O Puplyo é o de água, não é, mano? Eu achei estranho. Bom, fui desalfeado pelo Raul, a telinha está bem bonita mesmo. É, o Puplyo é o de água, que estranho, velho. Normalmente, esses caras tem uns que tem vantagem na gente, né, mano? Achei estranho, achei suspeito. Bom, o que o Corujita vai fazer, gente? O Corujita, obviamente, ele vai aí... Eita, ele vai dar... Ele tem um ataque de grama, ele tem grunido e ele tem o tackle. Eu não sei o grama de... o ataque de grama faz, então eu vou arriscar. Porque vai que ele funciona, né? Ó, deu... Nossa! Maluco, malucão, que linda essa, hein? Nossa, essa foi muito top, mano, você está maluco. Estou dando uma ajeitadinha no foco, tá, queridinho, enquanto a gente ajeita aqui, porque eu não estou conseguindo ver os detalhes. E ele vai usar a arma d'água. E a gravação talvez pare, hein, querido? Beleza, a câmera parou, mas eu já estou de volta aqui. O que o Rollet vai fazer? Bom, eu vou ficar repetindo esse ataque de folhas aqui, porque ele é realmente muito forte. Grow! Olha, desceu minha defesa, mas não tem problema, porque ele vai morrer é agora, rapaz! Ô, poplíode, não fique triste. Não fique triste, apenas aceite essa derrota. Caraca, mano, eu dei um pau no maluco, né, porque o meu Pokémon tem vantagem. E como eu falei, eu já começo no nível 6, o que é uma vantagem muito maneira. você derrotou o Raul. Uou, você recebeu 100 por ganhar. Vencemos a nossa primeira batalha, Pokémon, rapaz! Na ilha de Alola, é claro, né, queridos? Bom, a gente se vê amanhã. Hum, Patife, deixa eu dar uma olhada na sua pedra que brilha, por favor, a pedra brilhou, o cara pediu para ver, mano, e nosso personagem parece um monguinho, né, e nem questionar, é só entrega, dane-se. Poderia isso ser? Tutu, o que que é isso? Você foi resgatado pelo, pelo, pelo cara lá, né, pelo Tapu Cocô, né? Sim, ele me salvou. Hum, então ele te deu uma pedra, talvez, aqui em Alola, Patife, porque isso significa que, me permita pegar essa pedra emprestada. Não se preocupe, eu vou te devolver amanhã de tarde. Parece que você é um bom treinador, você deve honrar de joinar o festival amanhã. Vai ser uma honra você ir ao festival amanhã, né, acho que foi isso que ele quis dizer. Bom, tenha certeza que você vai voltar para casa bem, Patife. Lily, você deve vir com a gente também. Eu não quero perder dois no mesmo dia, você tem esse seu Pokémon raro. Ô, louco. Sim, eu vou ficar de olho. Piu! Ah, tente não escapar todo momento que eu caminho. Ha, 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 ha. Foi um momento de piadas, jovens. E aí chegamos na nossa casa, né, para mostrar aí o Corujita para a mãe. Pô, o Corujita é mó bonitinho, Ó, o Corujita, a gente com a gente. Olha, o Miao já ficou meio, o Miao ficou enciumado. Olá, Patife. Que tipo de Pokémon você pegar? Não me desesperando. Oh, que bonitinho. Oh, estou me apaixonando. Por que você escolheu esse coração? Porque ele é, porque ele é bonitinho, porque ele é legal. Porque ele é legal. Because it's cool. Bom, então você pegou pelo motivo certo. Eu falaria realmente que ele é muito bonitinho e legal. Vocês dois são ótimos juntos. Estou feliz que vocês formaram um par. Cu. Cu. Ele fala cu, viado. É o melhor, melhor Pokémon. Eu peguei o melhor Pokémon, mano. Ele xinga o tempo inteiro. Ele fala palavrões. Ele combina comigo, né, Manos? No dia seguinte. Ai, ai, que dia lindo. Finalmente, eu posso tirar as coisas da caixa. Uou, cadê a campainha? Vai ver, ah não, tocar a campainha. Vai ver quem é, Patife. E a gente vai chegando lá. E na verdade não vamos não, jovens. A gente vai parando por aqui. Eu acho que isso já encerra o começo do vídeo. E eu espero que vocês tenham gostado. E se você gostou, não esquece de deixar o seu joinha. Eu sou fã. Bom, será que não? Vamos mais. Vamos, vamos. Dane-se. Dane-se. Tá longo mesmo. Depois você pausa e assiste depois. Não tem problema. Ah, é o professor de novo. É porque realmente... E aí, Patife? Você vai no festival? Claro. Mas primeiro, um treinador de Pokémon tem que ter algo. Venha comigo pra Rota 1. Tá, acho que ele vai me ensinar a capturar Pokémons. Eu queria parar exatamente na hora que eu fico livre, né? Agora provavelmente ele vai me ensinar... Bom, o Meow vai ajudar ela a tirar as caixas. É isso que ela tá falando. Provavelmente vai me ensinar a capturar Pokémons. Ah, já havia a vitória. Eu queria continuar, mas vai ficar muito longo. Eu acho que é um bom começo. E eu não vou ficar focando tanto em detalhes assim. Se vocês tacarem o dedo no joinha, amanhã eu trago mais Pokémon Moon pra vocês. Eu prometo. Beleza, mano. Se gostaram, deu um baita trabalho. Então deixa o seu joinha. Espero vocês amanhã. Tamo junto. Beijinho. Até a próxima. Fui.